Então, um bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me assistindo. Meu nome é Jean Carlos Freis e eu vou aqui apresentar um pouquinho do meu trabalho que é o Remote Science of Composing System, a Nielsen Tetherability, a Low Cost Approved to Waste Transformation. Bom, o que é o meu projeto? O meu projeto surge da necessidade de monitorar as principais variáveis físicas do Biobad. E o que é o Biobad? O Biobad é um sistema de descarte de resíduos agrotóxicos e que ele usa a utilização de micro-organismos para fazer a compostagem desse material. Porque se a gente não tem o monitoramento certo dessas variáveis de temperatura e umidade, os micro-organismos não conseguem fazer esse descarte corretamente. Então, por isso que a gente vem com a proposta de desenvolver esse sensor. Que, como vocês sabem, o agrotóxico hoje em dia vem sendo utilizado em larga escala em plantações ao redor do mundo e com isso vem a importância desse descarte correto. Então, os objetivos do meu trabalho é a construção desse sensor de baixo custo, que ele tem essa aquisição remota desses dados e que a utilização deles futuramente para utilizar em outros projetos. Explicando um pouco mais, um pouco melhor do meu projeto, que o micro-controlador vai ser o coração do projeto. Ele é um mini-computador que vai utilizar os sensores de umidade e temperatura para gravar isso dentro de um cartão SD. Utilizando um módulo de cartão SD, que vai guardar esses dados dentro desse cartão SD, junto com um RTC, que ele vai fornecer a hora e a data em tempo real. Que ele tem uma bateria externa, ou seja, se vir acabar a bateria, ele ainda assim vai conseguir gravar esses dados. O funcionamento dele funciona com uma programação que é variável. Você pode variar essa programação de acordo com o que você precisar. Você pode colocar para ele gravar os dados de 30 em 30 minutos, de uma em uma hora, em um em um dia, como for preciso para ser essa obtenção desses dados. Então, a gente tem uns resultados muito bons de temperatura e umidade, com leituras muito boas. E ele é um projeto muito compacto e muito barato, e que gera dados muito bons para ser feito gráficos e tudo mais, e tem ajudado bastante. O primeiro protótipo que a gente desenvolveu foi esse, e a gente já consegue concluir que ele é uma maneira muito boa de fazer a obtenção desses dados com baixo custo. Ele é bem barato de ser produzido. E já tem ajudado várias outras pesquisas nessa área de compostagem de resíduos de agrotóxico. E seria isso. A gente tem aqui as referências que eu utilizei. E aqui também um agradecimento, eu tenho meus dados e meu contato, um agradecimento ao Campos de Dois Vizinhos, ao grupo do Getrat, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, e ao laboratório do Labia, que é o que eu também faço parte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.